O círculo de oração em frente ao Hospital Regional Público da Transamazônica foi para pedir pela saúde de Diogo Souza Chaves, que atualmente está internado no Hospital Municipal de Vitória do Xingu. Ele foi levado para a unidade de saúde com várias fraturas. Estamos aqui na frente do regional solicitando um leito para o meu irmão, que sofreu um acidente na sexta-feira, um acidente grave. Então, estamos tentando trazer ele de Vitória para cá, que a situação dele lá está complicada. Ele quebrou o fêmur, brincou a bacia, está com um corte muito grande na costela. Estamos tentando trazer ele para cá porque aqui tem mais assistência da família e o hospital aqui tem mais corte para poder cuidar dele, porque lá está em uma situação grave e crítica. O jovem de 19 anos sofreu um acidente no dia 25 deste mês, quando retornava de Vitória do Xingu para Altamira. Familiares afirmam que a transferência do paciente para Altamira facilitará o acompanhamento do jovem. Nisso a gente está sofrendo muito porque ele não consegue comer, não consegue beber e isso é um dos problemas que mais está assustando a família. Preocupados, a família procurou a Defensoria Pública do Estado para pedir agilidade na internação de Diogo, no hospital regional. Tchau! Tchau!